Programa Ponto de Vista com Nelson Freire, oferecimento Sebrae RN, seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868, Chácara Bonfim Condomínio Clube, a vida em um novo sentido. E CompreMAC, soluções em pré-moldados, 3271-4904. Legenda Adriana Zanotto E parece que ela não tem fim nem solução. Por que isso acontece? Onde está o gargalo? O problema é só no Estado ou é em todo o país? Aqui o tema é recorrente, inclusive na mídia nacional. E já causou o pedido de exoneração de um secretário, da diretora do maior hospital do Estado, e gerou, por último, um movimento em favor do presidente do Conselho Regional de Medicina, que denunciou a falta de equipamentos em um vídeo. A saúde está doente, e as pessoas perguntam, por quê? Haverá tempo para se encontrar os remédios capazes de curar os males da saúde? O que diferencia a medicina pública da medicina privada? É bom o modelo do SUS? E os planos de saúde? Espera-se por respostas, com urgência, pois a desesperança já toma conta das pessoas. O programa Ponto de Vista, desde o domingo, traz, como o meu telespectador já está percebendo, um assunto atualíssimo e muito importante. E para conversar comigo sobre esse tema, os males da saúde, eu recebo com muita alegria, mais uma vez, inclusive, o doutor Geraldo Ferreira, que é o presidente do Sindicato dos Médicos, e o doutor Álvaro Barros, presidente da Associação Médica do Estado. Eu quero, inicialmente, agradecer a vocês dois por terem aceitado o convite, e dizer que, Ponto de Vista, se sente honrado em recebê-los. Presidente do nosso sindicato, o problema da saúde é local ou ele acontece em todo o Brasil? Olha, é nacional e até internacional, né? Porque, na verdade, é uma crise generalizada, inclusive nos Estados Unidos. Forçou, inclusive, o presidente Barack Obama a fazer um plano de atendimento universal, porque muita gente lá, houve reportagens, inclusive, com o povo caído nas portas dos hospitais sem atendimento. Então, é um problema mundial, nacional e local. Agora, local, nós temos um agravamento da crise, né? Quando nós temos bons gestores, normalmente há respostas criativas, há melhoras temporárias. Quando nós enfrentamos uma gestão, vamos dizer, inepta ou com menos competência, esses problemas tendem a aparecer com mais intensidade. Nós estamos vivendo este momento agora no Rio Grande do Norte. Álvaro, você preside a Associação Médica. Uma pergunta interessante. Há remédio para curar os males da saúde do Estado? Há remédios para curar a saúde do país e a do Estado. Mas nós acreditamos que temos dois pontos fundamentais. O primeiro é vontade política. O segundo é recurso. Nós temos, a nível nacional, um SUS que vai ser abordado a seguir, que é maravilhoso no papel, mas subfinanciado. Então, não existe dinheiro suficiente na saúde para que nós possamos tratá-la. Para você ter uma ideia, nós temos 3,6% apenas do PIB destinado à saúde. E o governo federal que se esquiva com apenas 1,7%. É irrisório isto. Então, nós temos hoje um reflexo da doença da saúde nacional nos seus estados e municípios. Uma outra questão que hoje está consolidada, mas que é extremamente traiçoeira, é a municipalização. O dinheiro deve ir diretamente para os municípios, onde os municípios não têm resolutibilidade, não fazem pactuações e isso reflete, sim, no Estado como um todo. No nosso Estado, a situação não é diferente. Nós precisamos de uma gestão e uma vontade política melhor, maior, não que a governadora não o tenha, mas isso é preciso que chegue até a população. Geraldo, essas seriam as maiores deficiências da gestão pública e, além dessas, quais outras que você, como presidente do sindicato, poderia apontar? Nós temos muito bem colocado por Álvaro a questão do financiamento, mas temos outra gravíssima que é a gestão em si. As pessoas muitas vezes são convocadas para gerir a saúde, mas com vivência limitada no setor. Muitas vezes são indicações políticas. A gente vê muitas vezes disputa por direções de hospitais no interior de partidários políticos. Eu me lembro até de uma época na Secretaria de Saúde, quando chegavam lá as pessoas atrás de cargos, elas diziam, eu quero uma coordenadoria. Quer dizer, era uma palavra que elas não sabiam nem qual era o cargo, mas queria a coordenadoria. Então, existe muito isso ainda no Rio Grande do Norte. E existe um veneno, Nelson, e esse no Brasil todo. É igual, isso já foi dito até por Monteiro Lobato. Ou a gente mata a saúva ou a saúva mata o Brasil. A saúva do Brasil é a corrupção, os desvios. Então, se nós não fecharmos essas torneiras de desvios de recursos públicos, a torneira da incompetência da gestão e a procura da boa aplicação de recursos que existem, então, dificilmente a gente consegue sair dessa crise. Seriam os três componentes básicos para tentar uma abordagem do problema. Ô Álvaro, qual é a sua visão, qual é a diferença entre a gestão privada e a gestão pública? Na verdade, não deveria ter. Chama-se gestão. Se faz a gestão de um Estado, como se faz? Como se deveria fazer? Vice-versa, a gestão de uma empresa. Não. Como nós fazemos nossa gestão nas nossas casas? Então, as nossas esposas, que são realmente as grandes gestoras, o micro vai para o macro. O que nós temos, como o Geraldo falou, inicialmente é desvio. Inicialmente é não aplicar os recursos que temos, poucos, mas que poderia significar muito mais, onde na gestão privada não existe desperdício, porque existe um dono. E este dono, quando o empregado não está fazendo aquilo que a empresa determina, as suas diretrizes, ele é colocado para fora. Isso no sistema público é muito mais difícil. A corrupção dentro de uma empresa, ela vai até o momento que o dono sabe. Quando o dono toma conhecimento, o dono bota para fora. No sistema público, isso é muito diferente, porque você passa por concursos e com toda a carga do Estado. Mas eu queria apenas, da pergunta do bloco anterior, das soluções e dos problemas que nós temos, nós temos o que fazer no Estado, e isso conversamos com a governadora algumas vezes, nós temos um cinturão, nós temos hoje tudo o que estoura dentro do Valfredo Gugel, que é o receptáculo de todos os problemas do Estado. Mas qual é a fotografia do nosso Estado? No nosso Estado, nós não temos os hospitais próprios públicos, no Ciridó, no Alto Oeste, no Agreste, que não funcionam. E temos a cidade de Natal, que não cumpriu e não vem cumprido, esperamos que agora a nova gestão do nosso novo prefeito o faça, mas a população de Natal não tem onde ser atendida. E vai para onde? Vai para o Valfredo Gugel. Quanto à gestão privada, eu diria, a gestão privada pode e deve servir ao público. Quando nós falamos de SUS, é a universalidade da saúde onde o setor privado está inserido. Hoje, nós temos o governo construindo hospitais e colocando dentro da iniciativa privada. Por que não fazermos direto acordos com a própria iniciativa privada, que há uma resistência grande do setor à esquerda do SUS? E isso pode se fazer com garantias, isso pode se fazer com supervisão e sem corrupção. Perfeito. Não saia daí que nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. E aí E aí E aí E aí